Bom, bom dia, sou o Cabo Farias. Em vistoria às chácaras do Lago Sul, acabamos de vistoriar uma chacra onde foi encontrado os focos dos mosquitos transmissores das doenças como a chikungunya, a zika vírus, microcefalia e a dengue. O mosquito Aedes aegypti foi encontrado larvas e o mosquito, o próprio mosquito, já na fase adulta. Bom, nós fizemos a vistoria em seis chácaras, nas quais duas foram encontrados os focos dos mosquitos. Então, nós pedimos para a população se atentar quanto ao seu próprio terreno, seu próprio quintal. Fazer uma vistoria diária de 15 dias, 10 dias, 3 dias no máximo. Quando chover, fazer uma vistoria em seu terreno, porque qualquer copo, qualquer tampinha, pode ser um lar ali para o mosquito da dengue colocar os seus ovos e se proliferarem. Quanto ao risco da saúde pública, é muito importante porque uma residência com o foco do mosquito coloca vida de várias pessoas em risco. Vai ser feita a remoção da água e vamos colocar um veneno aqui para acabar com as larvas. Segureça.